O Barigui, um dos parques mais famosos e grandiosos de Curitiba, acaba de ganhar um novo roteiro de passeio para moradores e turistas. É o Barigui Cuida de Você. O projeto se propõe a oferecer uma experiência única, despertando encantos e sentidos em conexão com a natureza. Nós, claro, fomos conferir. Um roteiro que une o turismo de bem-estar e experiência. A ideia foi desenvolvida, com o apoio do SEBRAE, pela empresária, bióloga, mestre em ciência e especialista em longevidade, Edilmeres Prada. Turismo de experiência, a gente reúne os cinco sentidos. Então, quando você para pensar, tato, sabor, várias questões assim, do que você pode sentir junto com o turismo de bem-estar, que no Brasil hoje está vindo um pouquinho disso para cá, a gente pensa em qualidade de vida. Eu, trabalhando do lado do Parque Barigui, eu observei que a gente poderia usufruir dessa natureza exuberante que nós temos, dos pássaros cantando, das capivares, das árvores, e trazer esse bem-estar. Inspira profundamente, segura. Tudo começa com o acolhimento. Os participantes são convidados a entrar no clima da proposta. Depois da dinâmica, são conduzidos a uma sala com aromas e sabores da estação para a conexão consigo mesmos e com a natureza. E todos têm contato com a importância do cuidar de si, do outro, do entorno e do meio ambiente. A gente sai daquela rotina, desses barulhos, tenta se conectar um pouquinho com você mesmo. E a gente sai para um passeio, para conhecer, né? E se integrar com o que tem no parque. E então é hora de se conectar com a natureza. Num dos cartões postais de Curitiba, no maior parque da cidade, o barigui, o passeio leva ao contato com a fauna, a flora e os sons do ambiente. E o caminhar pelo local também leva a diversas sensações. Na parada do Jardim do Mel, o grupo conhece um pouco sobre as abelhas sem ferrão e características de espécies como manduri, jatai e mandaçaia. E em seguida, aguçam o paladar, experimentando mel. Isso é interessante. Isso que as pessoas não conseguem entender a diferença de um mel de uma abelha de jatai, sem ferrão, com uma abelha, né? Acho que a gente conhece normalmente e vê o tamanho delas. É um mel com aroma de flores. Eu estou surpresa. Venho aqui há anos, eu nunca tinha visto aquela parte ali das abelhas. Foi uma experiência incrível para mim. Ao término do passeio, os participantes são convidados a uma atividade manual em que integram todas as vivências realizadas durante o percurso. Com os presentes coletados, cada um constrói uma vassoura, objeto com elemento simbólico. Essa vassourinha é um mimo que se carrega, né? É um mimo que você leva, é a lembrança que você leva desse passeio. Não esperava fazer uma vassourinha aqui, agora aqui. E a árvore também, olhar a árvore, que é uma coisa que a gente não observa muito, né? E observar o cheirinho do mato, o cheirinho da... Parar para pensar, né? É outra energia, é outro momento, é outra vibe. É um momento assim que você se renova, né? A gente sempre vem no parque, mas com o olhar de quem vem fazer uma atividade física. A gente só anda, né? Não para para olhar uma árvore, para sentir um cheiro, escutar o som do vento. Então, traz um novo olhar para a natureza. E aí